Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em ProGamerlandia E eu vou mostrar pra vocês como fazer uma farm de ovelha Usando um vindicador Quer dizer, na verdade, vindicator Então já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative a notificação para não perder nenhum vídeo no canal, certo? Então agora bora lá pro vídeo Pessoal, vocês vão ter que seguir todas as minhas instruções, certo pessoal? Ó, primeiramente, vocês terão que subir oito blocos de altura, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá, agora vocês trebram todos os blocos de baixo e só deixam o oitavo, certo? Vocês fazem uma plataforma de cinco, um por cinco, tá pessoal? Assim que tem que ficar Agora vocês fecham todo o chão Só deixam, vocês só vão deixar um buraquinho aqui de dois, só vão deixar um buraquinho de dois blocos, tá? Pra vocês colocarem os funis, certo? Agora vocês vão pegar aqui, vão fechar aqui Pessoal, vocês tem que fazer assim, ó Vocês tem que preencher a borda de três blocos, tá? Mas tem que ser de vidro pra vocês poderem enxergar os mobs, tá? Então vão fechando assim, ó Vão fechando assim Mas não se esquece que pode ser com qualquer bloco Pode ser com o bloco da sua preferência Vamos dizer assim Mas lembre-se, também tem que deixar dois buraquinhos assim, certo? Tem que encaixar, as ovelhas tem que encaixar no funil Vamos colocar um monte de ovelha Certo, agora vocês vão colocar aqui um Vindicator Colocar o nome dele de Johnny E ele vai atacar todas as ovelhas que tiver aqui Ah, esqueci de um detalhe, pessoal Eu vou fazer aqui Vou botar aqui os baús Tá vendo o resultado na hora? Vem, vamos subir aqui Vamos subir Vou botar aqui Sai, mãe, gente É um lugar inteiro É um lugar Tá fechando aqui Vou botar aqui mais funil E vamos fechar Aqui com mais uma loja, pessoal A plataforma tem que ficar Desse jeito assim, ó, pessoal Agora o Vindicator vai matar Todas as ovelhas O importante é que elas tem que cair Tudo aqui nos funil Certo, pessoal? E agora está pronta a sua farm de ovelha O Vindicator vai matar Todas elas E as carnes vão Vão descer por aqui Certo, pessoal? Então foi esse o vídeo Que eu trouxe pra vocês Então, por favor Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Clicando no sininho Porque isso é muito importante Para não perder nenhum vídeo Do canal E compartilha esse vídeo Por favor, eu imploro E esse foi o vídeo, então Foi isso e fui!